Bom, nós estamos aqui na pastelaria mais famosa de Belo Horizonte, que é a pastelaria. Vocês já viram ali que nós aqui é fora, tema e golpista. E eu estou mandando esse filme especialmente para o senador Lindbergh, que ele mostrava aquela doida do aeroporto, que aqui em Belo Horizonte é fora, tema. E o Lindbergh vai sofrer e vai fazer um para nós comer um pastel lá no Rio de Janeiro também. Diane, que ideia foi boa, foi essa sua aí? Na verdade, estou aí na luta pela democracia, estou aí tentando juntar a esquerda de alguma forma, tentando fazer a evolução da forma que eu posso fazer, fazer a minha parte. Então nós vamos expandir isso para o Brasil inteiro. Sim, unidos somos mais fortes. Vamos no pastel e fora, tema!